Quero explicar aqui em rápidas palavras porque eu aceitei o convite do nosso presidente, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, deixando 22 anos de magistratura e uma relativamente confortável carreira, pelo menos os aspectos de vencimentos e aposentadoria. Os outros aspectos não tão confortáveis. Ontem mesmo verifiquei que o Brasil, apesar da operação Lava Jato, e dos enormes esforços aqui e ali contra a corrupção, permanece uma posição relativamente ruim nos índices de percepção quanto à existência de corrupção nos rankings anuais da transparência internacional. Entre 180 países, o Brasil ocupa a 96ª posição. Rigorosamente, a pontuação obdida pelo país, 37 em 100 pontos possíveis, caiu desde 2014, quando do início da operação Lava Jato. Talvez os esforços judiciais, ao revelarem a magnitude da corrupção entre nós, tenham contribuído paradoxalmente para elevar a percepção da corrupção. Ao invés desses esforços, eles terem chamado a atenção para o quanto nós temos, não só a instituição judiciária, mas todas as instituições em volta da justiça criminal e igualmente a sociedade, o quanto nós temos dedicado a superá-la. Isso, para mim, ilustra uma verdade reconhecida e que já repeti várias vezes. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem risco de punição para os criminosos. Mas elas não são suficientes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas, no governo federal, a história pode ser diferente. Há um outro grande desafio, o crime organizado. Grupos criminosos organizados, alguns que dominam nossas prisões, estão cada vez mais poderosos. É preciso enfrentá-los com leis mais eficazes, com inteligência e operações coordenadas entre as diversas agências policiais federais e estaduais. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. Assim se leva ao enfraquecimento e ao desmantelamento delas. Não é uma tarefa impossível. Nos Estados Unidos, as famílias mafiosas, outrora superpoderosas, foram desmanteladas pelo FBI e pelo Departamento de Justiça a partir da década de 80. Na Itália, a aura de invencibilidade da Cosa Nostra, siciliana, foi quebrada graças aos esforços conjuntos da polícia, Ministério Público e de magistrados. Entre eles, os juízes heróis Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. O crime violento também aterroriza a população brasileira. As elevadas taxas de homicídio, já mencionadas pelo ministro Raul Jungmann, constituem o pior exemplo. Mas os índices de roubos armados, estupros e de crimes violentos em geral, geram uma atmosfera de insegurança, que deve ser combatida com estratégia, inteligência e políticas públicas eficazes. Essas elevadas taxas de criminalidade, seja do crime de corrupção, seja do crime organizado, seja do crime violento, prejudicam o ambiente de negócios e o desenvolvimento. Pior do que isso, geram desconfiança e o medo, afetando a credibilidade das instituições. Em certo nível, a própria qualidade da democracia e da vida cotidiana. Não há uma resposta ou uma tarefa fácil aqui. Mas o compromisso do ministério é, com todos os esforços e dedicação possível do ministro, dos secretários, dos dirigentes, dos servidores dos ministérios e de todos os órgãos e departamentos vinculados a eles, iniciar um ciclo virtuoso de diminuição de todos esses crimes, prosseguindo no legado trabalho das gestões anteriores. Tudo isso dentro de um ambiente de respeito às instituições e ao Estado de Direito. Tudo isso com uma esperada parceria com os Estados e municípios, em especial com suas forças policiais, Polícia Militar e Polícia Civil. Os planos ainda estão em elaboração e não caberia aqui detalhá-los. Mas, alguns exemplos. Pretendo que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, utilizando sabiamente o Sistema Único de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública, um legado da gestão do ministro Raul Jungmann, atue não só com investimentos para auxiliar as polícias estaduais e distrital, mas também para padronizar procedimentos, gestão e estrutura, respeitadas, obviamente, as autonomias locais. Deve ter um papel equivalente ao da intervenção federal no Rio de Janeiro e que reestruturou a segurança pública naquele Estado. Aqui, evidentemente, substituindo intervenção por cooperação. Pretendo que o Departamento Penitenciário Nacional incremente a qualidade das penitenciárias federais para o absoluto controle das comunicações das lideranças de organizações criminosas com o mundo exterior. Pretendo ainda que ele destrave os investimentos nas estruturas prisionais dos Estados e do Distrito Federal, que está elaborando e deixando à disposição deles projetos e modelos de penitenciárias, evitando que os recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional Penitenciário fiquem imobilizados por falta de projetos e execução, como infelizmente ocorrem. Precisamos, com investimentos e inteligência, recuperar o controle do Estado sobre as prisões brasileiras. Pretendo que o Banco Nacional de Perfis Genéticos, um instrumento de vanguarda para a elucidação de crimes, especialmente os crimes violentos, e igualmente o inibidor da reincidência criminosa, deixe de ser apenas uma miragem ilegal. Ao cabo de quatro anos, nosso compromisso é de que sejam inseridos no banco o perfil genético de todos os condenados por crimes dolosos no Brasil. Ou, se não conseguirmos a alteração pretendida na lei para tanto, de todos os condenados por crimes dolosos praticados com grave violência à pessoa. Respeitosamente, quero contar para esse projeto, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que já há um projeto de parceria entre o CNJ e o Ministério da Justiça, em andamento para a colheita de dados biométricos dos presos. Pretendo também que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, aprofunde a cooperação jurídica internacional, para que o refúgio do criminoso no exterior seja uma alternativa cada vez mais arriscada. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto dos seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Pretendo que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e todos os demais órgãos de controle e inteligência, entre eles o COAF, possam agir com os recursos e as liberdades necessárias. Não cabe ao ministro interferir nessa liberdade. Ao contrário, deve provê-los com os meios necessários para o desenvolvimento de suas tarefas. Nessa linha, aliás, um dos imediatos compromissos, não meu, mas que me foi apresentado pelo novo Diretor-Geral da Polícia Federal, será o de reestruturar e fortalecer as diversas forças-tarefas e equipes policiais encarregadas de investigar a grande corrupção, seja nos inquéritos em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro, seja nas investigações perante as Cortes Superiores de Brasília. Pretendo que a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Senad, transforme-se progressivamente em uma agência encarregada da gestão e alienação do produto de crime de trafo de drogas. O trafo de drogas, que envenena a nossa sociedade e nossas famílias, é infelizmente uma atividade muito lucrativa. O Estado deve se servir de uma forma mais eficaz da fortuna e dos bens confiscados desses grandes criminosos, e com eles financiar a segurança pública e a recuperação dos dependentes químicos, além de investir em políticas de prevenção. Infelizmente, isso é feito ainda de uma maneira muito tímida, desperdiçando recursos valiosos nas mãos desses criminosos. Um dos objetivos prioritários será apresentar um projeto de lei anticrime já no início da próxima legislatura e lutar para convencer, com respeito e toda abertura ao diálogo, os parlamentares. Não haverá aqui a estratégia não muito eficaz de somente elevar penas. Pretende-se, sim, enfrentar os pontos de estrangulamento da legislação penal e processual penal, e que impactam a eficácia do sistema de justiça criminal. Propostas simples, mas eficazes, como entre outras, a previsão de operações policiais disfarçadas para combater o crime, a proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas, e o pleiberguem para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão. Pretende-se deixar mais claro na lei, como já decidiu diversas vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. Este foi o mais importante avanço institucional dos últimos anos, legado do saudoso ministro Teori Zavascki. Pretendemos honrá-lo e igualmente beneficiar toda a população como a justiça célere, consolidando tal avanço de uma maneira clara e cristalina na legislação. Processo sem fim é justiça nenhuma. Pretende-se ainda fortalecer o tribunal do júri, prevendo a execução imediata dos vereditos condenatórios, como já decidiu a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, inclusive compondo ela o ministro Dias Toffoli. Esses são apenas alguns exemplos das medidas previstas no projeto em elaboração. Adiante virão projetos mais complexos, que terão que ser debatidos com outras pastas, para reduzir incentivos e oportunidades para a prática da corrupção e de outros crimes. Na elaboração, quero contar com os subsídios de outras instituições, como o Ministério Público, como a OAB, que também homenageia na pessoa aqui do presidente Cláudio Lamacchia, com os órgãos policiais e com o apoio da sociedade civil organizada, como de entidades, como a Transparência Internacional. Não desconheço que o Ministério tem outras grandes responsabilidades, como políticas na área do consumo, da imigração, registros sindicais, – essa é uma novidade – e o Arquivo Nacional. Também terão todas elas a nossa atenção. Nada disso será fácil, mas a missão prioritária dada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro foi clara, o fim da impunidade da grande corrupção, o combate ao crime organizado e a redução dos crimes violentos. Tudo isso com respeito ao Estado de Direito, para servir e proteger o cidadão. Não podemos nos achar impotentes diante de todos esses desafios. Avançamos como país muito até aqui, mas podemos avançar muito mais. Conto, respeitadas as opiniões diversas, com o apoio crítico de todos, para que, ao fim dessa gestão, tenhamos um ambiente melhor para todos. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o desvio de recursos públicos atinge mais fortemente os mais vulneráveis, tem o direito de viver sem medo da violência e sem medo de ser vítima de um crime, pelo menos nos níveis epidêmicos atualmente existentes. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o desvio de recursos públicos atinge mais fortemente os mais vulneráveis e os mais dependentes dos serviços públicos, tem o direito de viver sem a sensação de que está sendo roubado ou enganado pelos seus representantes nas diversas esferas de poder. Tem o direito de que os recursos dos cofres públicos sejam destinados ao bem-estar geral e não ao enriquecimento ilícito dos poderosos. É preciso estabelecer e manter a confiança. Essa é a palavra-chave da boa administração pública. Confiança. O cidadão tem o direito de viver um ambiente no qual tenha presente que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e o próprio governo podem não acertar sempre, mas sempre farão o melhor com a pretensão de fazer a coisa certa e de manter a confiança do cidadão. Um governo no qual ele possa confiar que buscará fazer a coisa certa diante dos vários problemas que se apresentarão. fazer a coisa certa pelos motivos certos e do jeito certo será o nosso lema e estará sempre presente em nossas mentes. Finalizando, os desafios são grandes, mas eu e minha equipe e talvez possa dizer aqui que todos nós brasileiros temos uma esperança infinita de que eles podem ser resolvidos com vontade, dedicação e respeito a todos. Muito obrigado por sua atenção. Mãos à obra.